E a galera que tem fé em Deus, coloca o braço lá em cima e dá aquele gritinho Ontem sonhei com você Ontem sonhei com você Lembrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim O princípio, o meu e o fim Era a luz do meu viver Sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que eu fosse te perder E o mais amor assim pudesse acabar Que maravilha estar aqui com você Essa noite, galera de São Paulo Ontem sonhei com você Lembrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim O princípio, o meu e o fim Era a luz do meu viver Sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que eu fosse te perder E o mais amor assim pudesse acabar Eu já não quero saber de chorar Minha vida, os meus sonhos eu fiz pra te ter Nada pra mim Nada pra mim se você tem valor O que eu quero na vida é você Meu amor E na palma e a gente Ontem sonhei com você Lembrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim Era tudo para mim O princípio, o meu e o fim Era a luz do meu viver Sonho tão bonito Eu nunca imaginei Que eu fosse te perder E o grande amor assim pudesse acabar Era tudo para mim O princípio, o meu e o fim Era a luz do meu viver Sonho tão bonito Eu nunca imaginei Eu tenho uma paixão que é escondida Pois não é que essa paixão é proibida Eu fico louca quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Eu tenho uma paixão que é escondida Pois não é que essa paixão é proibida Eu fico louca quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Por que que eu fui amar alguém assim? Pois eu sabia que você era de outra Eu tenho medo que alguém vinha Descobrir O nosso caso, o nosso amor, o nosso choro Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me dá o mundo inteiro de prazer Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me dá o mundo inteiro de prazer Meu amor É você E é como eu costumo dizer que eu não deixe Os sucessos de ontem Não morrem jamais Eu sou tão jovem pra me amarrar Por isso eu vivo assim Por isso eu vivo assim Sombra do céu Todo mundo quer me tocar Por isso eu danço só Sem me preocupar Eu passo a noite dançando E todos ficam me olhando Ao me aproximar Vejo você primeiro Sinto que você quer me agarrar Deixe todo esse amor pra depois Dança comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar Deixe todo esse amor pra depois Dança comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar O que eu posso fazer é dançar E sai do chão galera Vai, vai, vai Forró maior E é fácil o meu júnior puxando folha ao vivo Forró maior A emoção do meu júnior puxando folha ao vivo A emoção do meu júnior puxando folha ao vivo Vai, vai, vai Até pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo que te dá paixão Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz te ver Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o tempo Pode lhe dizer Vou bem agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela Ó meu céu Vem por favor Eu quero provar Do teu bem Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Oh, meu grande amor Tchum, 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 tchum Pra esse estado maravilhoso Vai lá São Paulo Galera de Campinas marcando presença Aquele grande beijo Galera de Salvador e Bahia Forró maior A emoção do forró Alô galera lindo de São Paulo Os sucessos de ontem Não correm jamais Vamos tirar essa timidez E vamos pegar o gatinho e a gatinha E dançar muito com o forró maior Ah, muito bem porque eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Mutei seu vontade Bonita é o amor E que lembra que eu tô assim, vai Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordados E se apaixonados Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordados E apaixonados Criou coragem Pra falar de amor Puxa 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 Júnior Vem recordar Que isso é porra maior Essa é a dica especial a todos os meninos lindos aqui de São Paulo É porra maior, vai goçando, por favor Vem cantar comigo assim Menina linda, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Naquele dia que você se for E o nosso amor, ficou pra depois Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Uou, uou, uou E agora quem manda sou eu Vem assim comigo É a banda forró maior A emoção do forró Todo mundo agarradinho, só mexia É de Fortaleza, Flamengo, Brasil Toda hora você diz que vai embora Abronta as malas, mas tem medo de partir Não se decide Não se decide, fica nesse vai, não vai Estou cansado do teu modo de agir Você precisa dar um jeito Você precisa dar um jeito em sua vida Você não pode viver nessa decisão Me diga logo, se ficou lá embora Entre nós dois, não pode haver desunião Aqui e agora, dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora ou nunca mais Vamos nos ver Aqui e agora, dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora ou nunca mais Vamos nos ver Alô, meu patrão, Valdo Mendes O homem do forró maior Alô, moçada de São Paulo De Fortaleza pra todo o Brasil É forró maior A emoção do forró O forró tá ficando lindo, lindo, lindo É a banda forró maior A emoção do forró E pós-se o dono e o juro puxando o pole Ô, cala, reina Vem, chega do Valdo Mendes com a sede 154, apresentando o quarto Forró maior Pega na cara do poe Chega na faixa O boi rende E a galera grita valendo Todo mundo agarradinho Só lixinha É forró maior A emoção do forró Agora pós-se o dono e o juro Ô, cala, reina Quando o vaqueiro bate lá pra vaquejada Chegando lá, se eu dou uma dor pra sua amada Durante o dia, se você vê, levanta o pó E a noite inteira, a raça pega no forró Durante a noite, o forró é animado Durante o dia, se você vê, derrubar gado E o vaqueiro animado puxa o boi E a moçada grita dizendo valeu o boi Essa é a cidade especial a todos os vaqueiros do meu Brasil Porque nas vaquejadas a pegada é essa Forró maior A emoção do forró Todo mundo agarradinho com sua lixinha É de Fortaleza pra todo o Brasil Essa é a cidade especial a todas as meninas de 15 anos Que apanharam o coração de um homem Forró maior Abala as estruturas do meu coração Se tudo afina, cabelo comprido Sem o pequenino que dá gosto É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer Se o beijo é gostoso, tem sabor de mel Subo até o céu, ela é uma loucura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Doutor, tô gravando nela, não tem jeito não Tá, 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 até me chamas o meu coração Doutor, tô gravando nela, não tem jeito não Tá, 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 até me chamas o meu coração É de Fortaleza pra todo o Brasil Forró maior A emoção do forró Todo mundo agarradinho com sua bichinha Alô, galera linda de São Paulo E só no chão, galera, mais maior A emoção do forró É o São Paulo Foram o maior Foram o maior Ah, eu queria ser Seu bichinho de estimação Sua bobagem, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser o mundo de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar no caminho Onde tu vais Ao seu lado, trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz E a galera sai do chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ele se enzangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração E é como eu falo no meu nordeste Os sucessos de ontem não morrem jamais Como um barco no rio se vela, o sol trouxe a prazo Como um pássaro ferido na ponta da raça Telefonei dizendo que eu te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo que eu te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo que eu te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo que eu te amo Depois de muito tempo, forró maior de volta a São Paulo Forró maior A emoção do forró Vai lá, galera linda Ah, nosso caso de amor Foi como o céu que despertou E me enlou A minha vida Esse foi Pra renascer depois Ah, foi como a chuva de verão Que ainda molhou o chão Por alguns dias e se foi Foi como o vento que soprou Que me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o vento não passou E a galera como é que é? Será Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será Que vais lembrar que eu Tô bem difícil, feliz Os nossos dias E a gente se amava Às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava Às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava Às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava 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 Mas bem mais forte Era o nosso amor E essa com certeza Marcou toda a galera de São Paulo É o nosso caso de amor Vamos relembrar Vamos relembrar A galera bonita E sai do chão galera Tchau, tchau, tchau Os sucessos de ontem Não morrem jamais Forró maior Estou mandando pra você Todo o meu carinho Estou mandando pra você Todo o meu amor Eu nunca te esquecerei Sei que eu sempre lembrarei De você O meu eterno amor As vezes aqui são mais frias Sinto a sua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer E just agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre o meu eterno amor E o luar O sertão me fala de você E o luar O sertão me fala de nós dois E o luar O sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem E o luar O sertão me fala de você E o luar O sertão me fala de nós dois E o luar O sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem Enfim Tem alguém de aracaju aqui em São Paulo É forró maior A emoção do forró Olha pra galera de Lagoas Marcando presença Pra galera relembrar e matar saudade Tenta esquecer de mim Tenta esquecer de mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar ver Que eu preciso te ver Me explique porquê Você se foi Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você, 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 você Vem Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Alô meu amigo Chico Oliveira Esse é o nosso compositor forte do coração Olha só o valor Que saudade E sai do chão galera Linda Tchau, tchau, tchau Amor Amor O paixão Sucesso O amor O maior É pra você É de coração Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração E na ausência E na ausência Na ausência Eu sinto saudade Na presença Não sinto verdade Será amor Ou será paixão Ou será paixão Ou será paixão Será amor Ou será paixão Ou será paixão Eu morro de ciúme ao ver você Reclamo, ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor Ou será paixão Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? E aos meus conterrâneos de fortaleza Marcando presença que lhe vejo no coração Essa é fulgão maior A emoção do forró Quem aqui não lembra dessa? Foi onde tudo começou É a banda forró maior A emoção do forró Que fortaleça pra todo o Brasil Todo mundo agarradinho com sua mexida Vem São Paulo, vem cantar juntinho com a gente sim É a banda forró maior A emoção do forró Quando chego pra dançar No forró bem animado Pego logo a minha dama e começo a balançar Eita, fungato danado Que o suor vai derramando Vai pra cá e vai grudando na poeira do arrastado Eita, fungato danado Danço velho, danço novo Danço quem nunca dançou e o salão já está apertado Com a pegada dessa banda Não vai ter com quem resiste É do que eu dou sua cantada Igual esse safoneiro Tô perfeito pra pagar Outro do dedo ligeiro Eita, que cavada, peste, toca muito Não se mexe na quentura do nordeste Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró maior Alô, Fábio Mendes O homem do forró maior Alô, moçada do Rio de Janeiro Na próxima semana Forró maior por aí Fazendo muito forró Essa aqui marcou A história do forró maior Quem não conhece forrozeiro alucinado Todo mundo agarradinho Que só mexia Ô, saudade O carro passou anunciando Que tem borrola na vila onde moro As meninas já estão se arrumando E se eu não for também aí eu choro Vou fazer o vale no padrão Só eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber, vou comer Quem foi que viu o carro passando anunciando? Quem foi que viu? Quem foi? Quem foi? Olha aí, posidões Mostra pra eles aí, vai Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Cabra macho e gol de gogó Igual o bebê maior tá pra nascer Só se for amanhã Avisa que eu cheguei Forró maior é a emoção do forró Forró da Dadex Uma batera Suígan, Suígan É show Forró da Dadex Chodó Eita foda Eita foda na rádio Só se viu Cagueada Negada no salão Dancindo essa pesada Que a gente faz a levada No compasso do banhão É a banda forró Maior Que o povo Vamos achar melhor É a banda forró Maior Que o cabra Tá no gogó Todo mundo agarradinho Só a lixinha É de Fortaleza Para todo o Brasil Forró maior É emoção do forró Alô São Paulo Segura baixinho Segura baixinho Segura baixinho Que São Paulo Agora vai conhecer o quarteto fantástico Pra você Forró maior Os sucessos de ontem Não forrem jamais Alô galera do Rio Marta no Brasil Forró maior Próxima semana No Rio de Janeiro Obrigada galera do São Paulo É a emoção do forró Segura relembrar Que é bom demais Por favor Faça alguma coisa Pelo nosso amor Que está morrendo Vem pra mim Vem Sei que não mereço Essa indiferença Temo-lhe perder Quero sentir Seu corpo e meu corpo Amendo em seus braços Pra depois sorrir E quem sabe Soltar a voz assim Esse amor É tudo em fim O que eu preciso ter Pra viver Pra viver Minha vida É te amar Esse amor É todo meu Só o meu Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor E a galera sai do chão, tchá, tchá, tchá Oh, Romaiô Diretamente de Fortaleza de volta a São Paulo Obrigado, meu Deus E é sucesso que marcou a minha, a nossa vida Você marcou demais a minha vida Forte, meu amor A gente se ama demais Pra nos separar Pra nos separar Fique, por favor Não quer lugar o nosso amor Se distanciar Se distanciar E a galera sai Você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus Você já marcou demais a minha vida Por isso que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus Você já marcou de nada isso a minha vida Por isso que eu sempre te amo Te quero comigo Vem, vem comigo Vem, vem comigo Soltador E quem não se lembra dessa, hein? Tá, tu é, gente, amor Na época de 95, 96 Forró maior Forró maior de volta A São Paulo Galerinha de Alagoas Galerinha de Marceão Marcando presença Aquele grande beijo Forró maior E quem sabe E quem sabe canta assim, vai O nosso amor Não tem solução Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão O nosso amor Não tem solução Você me magoou Você me magoou Não vou lhe dar o meu perdão E aí? Eu não sei porquê Você me abandonou Deixando a marca ver No peito de quem te amou Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração E a galera da Bahia Marcando presença Galera de Aracaju De Sergipe O Nordeste Também está aqui Olha a galera De São Paulo Forró maior E lembrando que próxima semana Forró maior Estará no Rio de Janeiro Eita que coisa boa Meu Deus Forró maior A emoção Esse é meu amigo Antônio Rocco no baixo Ganso no sax É a turma do Forró maior De volta ao São Paulo E a galera sai do chão Vai, vai Volta a essa branca Volta a essa branca Tive que partir Coração em pedaços Pedindo pra não desistir A vontade, a coragem Tudo na conta mão Não sabe como deixei O meu viver no sertão A saudade me invadi Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei pular Na queijada e forró Viu o sol clarear Eu cantinho minha casa Minha mente a balançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Eu me sinto um pássaro Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Com certeza eu vou voltar Com certeza eu vou voltar Forró Maior A emoção do forró Essa galera de São Paulo Tá demais Vocês entendem de forró Maior macho que eu, galera E essa galera de São Paulo Foi onde tudo começou Sucesso do nosso primeiro CD Vem, vem ficar comigo Oh, saudade Vem, não vai Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem Não podes ir embora Pois o meu coração chora Se usarem me deixam Baby Não faça isso comigo Não mereço esse castigo Eu te amo até demais Vem por favor, meu grande amor Fica comigo, iê, iê Vem, fica comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, fica comigo Vem, vem, vem Fica comigo Faça de mim o seu amor bandido E você, galera de São Paulo Vem ficar comigo Forró maior A emoção do forró Chega mais sucesso E nessa vai pra quem tem o amor proibido Sucesso do nosso primeiro serém Senti no teu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim o meu santo Então me aproximei pra conversar Eu descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão Então nasce o amor que tanto sonhei Há muito tempo eu esperei Por esse momento que tá lindo, lindo, lindo Então nasce o amor que tanto sonhei Há muito tempo eu esperei E a galera agora cantando comigo Só para o amor Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de vocês Amor proibido E a galera que está realizando os nossos sucessos A paixão dos corações Forró maior Forró maior Pra ti E a galera com certeza se lembra dessa Sucesso do nosso terceiro serém Motorista de Taz E essa vai pra galera do Rio de Janeiro Que próxima semana forró maior Será lá Acendei e logo ele parou Quando é brincado ele me perguntou Pra onde faz E os seus olhos me amando a pessoa O rosto e o olhar sedutor Me tocou demais Quando eu não conto de parar Fiquei apaixonada Foi mais seu amor E o meu coração porchei amor Quando eu não conto de parar Fiquei apaixonada Foi mais seu amor E o meu coração se apaixonou Pela galera linda de São Paulo Tati Meu motorista de Tati Eu quero viver a seu lado Preciso de gente te ver Tati Meu motorista de Tati Eu quero viver a seu lado Preciso de gente te ver Deixa eu ver seu nome pelo rádio Você não ligou No telefone ou me dê notícias Por favor Tati Eu quero viver a seu nome pelo rádio Você não ligou Deus É pra galera curtir Forró maior A emoção do forró Hoje tudo começou E se Deus é por nós Quem será contra nós? Sucesso forró maior Pra galera de São Paulo Porque sou forte Porque sou forte E tudo posso naquele que me fortalece Sim Foi muito diferente Foi muito diferente O que você falou Você nunca foi gente Você me enganou Agora é muito tarde Eu não quero o seu amor Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Você comigo Porque sou forte De não ter pra sempre Você comigo Porque sou forte Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Porque sou forte Tive muita sorte De não ter pra sempre Você comigo Você comigo E aqui eu sou no sexo Sete nos teclados Forró maior Viva pra você E os braços lá em cima Galera Cidão de imagina Chá no chão Chá no calor E quem lembra do nosso frio O brilho da lua O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra o teu rosto Teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços Teu calor Me aquece, me envolve Teu amor Me faz gerar um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você Pra esta canção Preciso de você Pro meu coração E sendo feliz Quando estou ao seu lado Ao seu lado Só você me transmite Amor e paz Segurança, amizade E muito mais Eu descobri um amor Que só encontrei Com essa galera linda aqui, ó Não, não encontrei Não, não encontrei Não, não encontrei Jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Com certeza Com certeza Eu só encontrei Aqui em São Paulo Essa galera tá demais E vamos remordar E vamos remordar Galinha Intercisação Romaiola É o fim Diretamente de Fortaleza Criação Romaiola Talvez a gente não baterá Fecha um brilho em seu olhar Sonho que me faz sonhar Sinto rir na sua Pachão Seu beijo doce Me seduz Teu corpo Me acende a luz Aquece o fogo Do meu coração E aí que lembra Você é tudo Que eu sempre sonhei O que me faz Sentir a paz A doce, carinha É sensação Eu quero muito mais Você é tudo Que eu sempre sonhei O que me faz Sentir a paz A doce, carinha É sensação Eu quero muito mais Eu quero muito mais Você feliz me faz Viver a vida inteira Com você Eu quero muito mais Você feliz me faz Eu quero muito mais Eu quero muito mais Você feliz me faz Viver a vida inteira Com você Eu quero muito mais Você feliz me faz Eu quero muito mais Você feliz me faz Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais Sucesso Doce, terceiro, cd Uh, uh, uh E na hora da minha Só vai levar Tchau, tchau Tchau Ah, se você Ficasse comigo Ah, se você Ficasse comigo Quando vivia Traje essa solidão Ah, se você Chegasse agora Vim falar Se eu não achou Porque eu te amo Não vou te abandonar Você é vida Eu sou perdido Um pouco de fadas E quando esquecido São esperanças Consigo Caminhar Quem sabe no dia Tudo acontecer Nunca jamais Você me esqueça E me amarre Pra sempre Me amar Eu sei A estrela Mais linda do céu Eu falo Mais doce de mel A cinereira Que você beijou E eu farei De você A mais linda canção A luz A minha escuridão Eu juro Que eu vou fazer amor Eu sei A estrela Mais linda do céu A água Mais doce de mel A cinereira Que você beijou E eu farei De você A mais linda canção A luz A minha escuridão Eu juro Que eu vou fazer amor Forró maior aqui em São Paulo Obrigada meu pai Alô galera do Rio de Janeiro Forró maior na próxima semana no Rio Obrigada galera E é só vai Vai a todos os príncipes do meu coração O seu verso forró maior Onde tudo começou A galera do São Paulo, meu certeza, sempre vai cantar comigo Do mundo da natureza, eu vejo em você Trabalho sem raízes, contigo eu quero viver Temos suas fantasias, estão presentes no dia a dia Um sentimento louco, forte, me lembra você Quero te poder tocar, como o seu corpo é a flor Quero te poder beijar, como o seu corpo é a flor Quero te poder tocar, como o seu corpo é a flor Quero te poder beijar E a galera do São Paulo vai lá Amor, amor, nasce no meu coração Amor, amor, temos inspiração Amor, amor, nasce no meu coração Amor, amor, temos inspiração Um sucesso de ontem, não vou rir jamais Sucesso que tá conquistando a galera Corra maior, vim pra você De Fortaleza, abraço, um pau